Fala pessoal, meu nome é Michael Maia, seja muito bem-vindo ao canal de Secando. Dando continuidade aqui pra nossa maratona de vídeos sobre a segunda temporada de Chucky, hoje partiu comentar o oitavo episódio, sim, o último da temporada. A gente chora agora ou depois? E eu já posso surtar aqui nesse vídeo? Meus amigos, que episódio que foi esse, pelo amor de Deus? Dom Mancini, ele pegou todos os elementos maravilhosos e trouxe aqui pro final. Não, vocês têm que concordar comigo que esse foi o melhor episódio da temporada inteira. Meu Deus, que episódio perfeito, puta merda. Cara, eu vibrava assistindo. Eu acompanho simultaneamente, né, no canal Sci-Fi. Toda vez que entrava o comercial, já ficava assim, aflito, nervoso, querendo que voltasse logo. Meu, foi um mix de sensações que eu senti. Tô pra falar pra vocês o que é o episódio que eu gostei de exatamente tudo. Do início ao fim, tudo que aconteceu me agradou muito. Bom, como eu disse, é o último episódio da temporada. Mas não pensem que os vídeos sobre Chucky vai acabar aqui no canal, muito pelo contrário. Até mesmo com relação a essa temporada, né, a segunda. Vai ter vídeo de melhores cenas, pontos altos, pontos fracos. Tem muita coisa pra gente dissecar ainda. Vai ter lives aqui no canal pra comentarmos juntos aí. Fora isso, vai ter mais conteúdo de Chucky ainda que eu tô preparando pra vocês. Então, ó, se você é fã, pô, você tá aqui, ó, no lugar certo. Se você não é inscrito, ainda se inscreva neste canal. Além dele ser recheado de Chucky semanalmente. Aqui o assunto é só terror, tem pra todos os gostos. Sempre do clássico ao moderno. Ativa o sininho pro YouTube te avisar toda vez que eu postar vídeo novo aqui. Você vai receber minhas notificações. E o melhor de tudo, a gente vai tá se vendo aí, ó, várias vezes por semana. Isso daí, ó, ótimo. Vocês já sabem o que vocês devem fazer, né? Senta o dedinho no like. Likezinho que você dá nesse vídeo me ajuda muito. Pessoal, então bora comentar? Vamos que eu tô assim, ó, nervoso. E esse episódio podia ser titulado aí, ó, A Perfeição. É sério, gente, eu tô babando muito o ovo desse episódio. Quem não gostou, sinto muito. Eu amei demais. Sem mais delongas, bora. Bom, o episódio começa no internato com a doutora Mixter fugindo. O Chucky sendo baleado por Andy Barclay. Como no episódio passado, né, o boneco começa a ter um flashback. Umas memórias antes de morrer. Os flashbacks da sua vida, da sua infância e adolescência. Que eles trouxeram de volta os mesmos atores, né, usados na primeira temporada. Tanto do Chucky criança quanto adolescente. E vemos esse flashback aí, ele com uma menina. Sim, é ela? Mixter. Eles têm uma história que vem do passado. Ele diz que ela é genial. A gente já sabia que eles se conheciam há tempos. Temos Chucky mostrando fotos pra Mixter. De Jake, Devon, toda a galera ali apresentando eles. E falando que matou os familiares dessas pessoas. E a série vai jogando esses flashbacks em tela. A morte da mãe do Devon. Enquanto eles conversam ali. O Chucky, né, pra morrer, tá lembrando de tudo isso. Vemos o momento exato onde Chucky passa sua alma pra Mixter. Mixter, naquele fuzuê do Andy Barclay, tá fugindo com o Chucky. Ele golpeia ela. E acaba caindo. E aqui sim, ele começa a fazer o ritual de Dambalá. Passa sua alma pra Mixter. Ou seja, acontecimentos antes dela fugir. Caso já era ele, né, lá no carro. E do Chucky ser baleado pelo Andy Barclay. E agora sim, vemos que Chucky está no corpo de Mixter. Realmente como imaginávamos. Olha só que ideia genial, hein, Chuckyzinho? Ele passa sua alma pra doutora, pra essa velha, pra se safar. E vemos ela ali no carro, que agora, né, ele é o Charles. Então, pô, cara, que legal. Agora tudo faz sentido. Vemos de onde Charles conhece Mixter. É realmente uma amiga pra ele. Ele se sentiu confortável em contar tudo pra ela. Não só contar como ela fez parte de tudo isso. Então, tudo faz sentido agora. Mixter Charles, né, vamos falar assim. Chega ali em um apartamento da própria Mixter. Vai em um cofre e pega um outro boneco, o Good Guy. Por sinal, tá lindo. Olha o design desse boneco. Eu olhei e gritei, Brinquedo Assassino 2. Então, já tinha esse boneco preparado pra transferir a sua alma. Já tava tudo planejado. E Mixter Charles começa a rir ali, girando com o boneco. Lembrando da sua infância e adolescência. Aqui temos a abertura, que é totalmente natalina. Temos vários enfeites de Natal, né, árvores. Uma motosserra, né, uma serra elétrica que condiz muito com o episódio. Eu amei essa abertura, tá? Linda. Na verdade, eu amei o episódio em si. Só por ser de Natal. Tudo que é de Natal ganha meu coração. É dezembro, dia 22. Quase Natal. Temos Lexi dando um depoimento ali em uma roda de pessoas. Um grupo de reabilitação pra jovens. Sei que está ali com ela. Pausa pra admirarmos a beleza de Lexi. Puta que pariu. Que linda que ela tá, gente. E ela quase, quase fala de Chucky. Mas acaba acusando sua mãe. Ao invés, né, de acusar Chucky. Afinal, quem acreditaria? Vemos Hakensaki toda enfeitada pro Natal. Eu amei demais. Nunca tivemos nada tão natalino assim em Chucky. Meio clima, meia trilha sonora. Ela e Jake vão pra casa de Lexi. Vemos Caroline ali com a boneca Belle. Vemos a Michelle, né, a mãe da Lexi ali decorando a árvore de Natal. Ela recebe Jake, Lexi. Alexi pergunta se o Jake pode ficar alguns dias ali. Então, Devon desce do andar de cima fazendo uma surpresa. Sim, na verdade, os dois vão ficar ali um tempo. Devon dá um presente pro Jake. Como o Jake não tem presente, ele vai sair pra comprar um já que ganhou do Devon. E ficou incomodado por não ter um pra dar pra ele. Vemos um noticiário falando sobre a Mixter. A Caroline tá assistindo. E ali é falado que foi encontrado, né, o seu corpo no seu próprio apartamento. Que morreu por causas naturais. E fecharam a escola católica sem dar nenhum comentário. Olha, eu adorei toda a trama no internato católico. Na verdade, a série inteira foi se passada lá. Mas, gente, sinceramente, que delícia saber que fechou. Muito bom ver eles longe de lá em outros ambientes. Ambientes claros, né? Lá era tudo muito escuro. E a gente com vida, né, gente? Amei que eles vazaram de lá. Então, assim, pra mim, meio que já tinha saturado tudo aquilo, sabe? Vemos Glenda, pura perfeição, levando flores ao quarto de Glenn. Afinal, ele foi baleado, não morreu. Mas, meus amigos, a notícia não é boa. Glenn está em estado de coma. Ela entra, vemos Glenn ali internado, né, tadinho. Que dozinha, meu Deus do céu. Isso daí cortou meu coração. E ele está ali em coma, como eu disse. Muito mal, pelo que parece. A Glenda recebe uma ligação de Tiffany, que pergunta como ele tá. E Glenda diz que ele não tá bem. Que ela não pode perder Glenn. Que se ele morrer, ela morre junto. Eles conversam ali, Glenda ainda fala sobre passar a alma de Glenn pro boneco pra sobreviver. Calma que já surtaremos sobre isso. E Tiffany fala que não pode ir no hospital por causa da polícia, né? Ela tá sendo procurada. A Jennifer Tires tá sendo procurada. Pós isso, vemos o Chuck olhando uma revista e ele vê o anúncio de uma motosserra. E ele vai comprar, gente. Ele mostra até um cartão ali, ó. No cartão de crédito tá gravado o Chuck. Meu Deus do céu, que belezinha. Cara, até aqui, episódio maravilhoso. Eu tava amando tudo, sequência por sequência. Como foi que Chuck passou a sua alma pra Mixter. Voltamos pra casa de Lexi. Eles saíram do internato. Amei demais que é um episódio natalino. Então, assim, perfeição demais pra mim. É dezembro, dia 23. Vemos Michelle ali fazendo stories, ou uma live. Mostrando sua decoração de Natal na área externa. E ela mostra até a boneca Bel, que ela usou de decoração, como o Menino Jesus. Pausa, porque esta filmagem aqui da Michelle vai ser muito importante depois. Vemos mais uma vez Glenda indo visitar Glenn. Ela despista um segurança, né? Um policial que está ali. Entra na sala onde Glenn está com uma mala. Aqui eu confesso pra vocês que eu já tava sentindo que a magia ia acontecer. Vemos Tiffany disfarçada de enfermeira. Meu Deus do céu, eu tô amando demais esse episódio. Ela se disfarçou de enfermeira pra ir ver o Glenn. Já que Jennifer Tiri tá sendo procurada pela polícia, né? Ela entra na sala, fica até emocionada. Aqui até eu fiquei emocionado, né? Glenda, então, abre uma mala e o que tem dentro dela? O boneco Glenn e o livro Voodoo para Bonecos. Meu Deus do céu. Tô com vontade de dar um pulo aqui. Cara, no meu vídeo passado de teorias, né? Sobre esse episódio que a gente tá comentando agora. Eu cheguei a dar essa teoria. Falei que era loucura da minha cabeça. Mas pensei, pô, imagina que legal se pra salvar o Glenn eles voltassem com a alma pro boneco. Não, eu não tô acreditando nisso. Eu vou até pôr o vídeo aqui, ó, que eu falei pra vocês verem que eu não tô mentindo. Cara, me veio algo na cabeça aqui agora. Nossa, e eu acho uma coisa muito provável de acontecer. Não sei se vai, mas seria muito foda. Olha o que eu pensei aqui agora. Já pensou se ele tá pra morrer e ele tem que passar a alma dele pro boneco Glenn? Teria uma possibilidade? Glenn de um ano voltaria pro boneco pra salvar sua própria vida. Já pensou ver esse boneco vivo? Cara, não sei se é uma doideira na minha cabeça, mas acho que é uma possibilidade. Mano, eu tô em choque que isso vai acontecer. Eu falo que eu não gosto do filme, né, de O Filho de Chuck. Ou nessa altura do campeonato já tô até gostando. Mas assim, não tem como não se apaixonar por Glenn, por Glenda. Cara, o boneco é muito icônico. E eu imaginava, cara, ver esse boneco vivo de novo vai ser assim um supra sumo. Mas enfim, vamos voltar. Eles vão fazer o ritual, mas entra um guarda na hora. Ele reconhece a Tiffany porque tá sendo procurada pela polícia. Mas a Tiffany quebra um vaso na cabeça do cara. E fica ali desacordado. E a Glenda, meus amigos, ela sente a necessidade do quê? De matar o cara. E ela, Glenda, sem pensar duas vezes, liga aquela máquina de dar choque em coração, sabe? Potente pra caralho. Esqueci o nome daquilo. E Glenda mata o cara com isso no peito. Gente, a cabeça do cara começa a pegar fogo. E o melhor de tudo, Glenda fez isso por prazer. E Tiffany sente prazer em ver Glenda matando o cara. Meu Deus do céu, Glenda assassina a raiz. Como eu tava querendo isso já faz tempo. Não tô acreditando que só no último episódio essa personalidade assassina da Glenda aparece. Meu Deus, que perfeição. Gente, como eu queria mais disso, mais e mais. Como que o Dom Mancini me deixa isso só pro final? Não, aqui já dá pra ter um gostinho, né? De Glenda e Tiffany juntas. Não, cara, eu amei demais. E o pior é que foi só isso, né? Mas enfim, já foi o suficiente pra dar aquela coisinha aqui. Enfim, eles fazem um ritual de Dambalá. Uma enfermeira entra no quarto e vê os corpos de Glenda e Glenda deitados ali, mortos, né? Na cama. E o cara, o policial, também morto no chão. Gente, as duas almas foram pro boneco. Sim, Glenda e Glenda estão de volta no boneco. Depois de anos, meu Deus do céu, eu vou morrer. Ao mesmo tempo que eu fico feliz por isso, que é muito legal ver o boneco vivo de novo, eu fico triste porque acabou o Glenda e Glenda como humanos. Tava amando a atuação de Lachlan Watson. Enfim, né? Então assim, o início de uma nova era. Ou seria o retorno de uma era. Vemos Tiffany vendo a boneca Belle ali na live de Michelle. Lembra que eu falei que seria importante essa transmissão que ela tava fazendo? E ela fala, né? Meu Deus, eu preciso dela pra passar minha alma. E vemos o que, gente? Tiffany maquiando o Glenn boneco. Aqui já vivo. Eu tô surtando demais. Olha esse boneco vivo, gente. E agora o seu nome é Didi. Ele fala, né? Me chame de Didi. Cara, eu não tô acreditando nisso. Olha que perfeição. Calma que eu tô nervoso demais. Olha o design desse boneco. Olha como ele tá idêntico ao boneco de O Filho de Chuck. Gente, tá a mesma coisa. Eles pegaram, assim, uma réplica perfeita. E olha os detalhes da roupa, da maquiagem, do cabelo, gente. Reparar ali na jaqueta, tem um brochezinho escrito Day 10. Condiz muito com a personalidade do boneco, né? Então assim, tá perfeito demais. Não tem do que falar mal. Obrigado por isso, Dom Mancini. Eles conversam ali, Tiffany e Glenn, que agora é Didi. Ele disse que quer ir pra Inglaterra explorar suas raízes. E Tiffany aceita, né? Que ele se vá do país fazer o quê? 24 de dezembro, estamos na casa de Lexi. Jake chega com um presente pro Devon. Um kit completo de gravação. Pro Devon retomar o seu podcast. Vemos a ceia durante a noite. Estão todos juntos. Michelle, Lexi, Caroline, Devon e Jake. Eles fazem ali a ceia deles. Temos pegadas de Good Guy ali na neve. Em direção à casa da Lexi. Hum, vai da merda. Eles estão no quarto de Lexi prontos pra dormir todos juntos. Eles falam de Chuck, né? Que ele está morto. Tadinhos. Alguém avisa eles. Devon e Jake conversam. E acaba rolando um beijinho. Aquele beijinho gostoso, sabe? E, gente, aqui eu fiquei emocionado nessa cena. Confesso. Com a trilha sonora que toca no fundo. É fofos demais. Então, na lareira da casa da Lexi, vemos o quê? Chuck surgindo ali com uma motosserra. Exatamente aquela que ele comprou vendo a revista. Ou seja, Chuck retornou. Vemos a Caroline dormindo com a Belle. E Chuck comendo cookies com o gorro de Papai Noel. Lendo a carta que Caroline deixou pro Papai Noel. Quem chega ali? Ela mesma. Nossa rainha Tiffany Valentine. Ela quer a boneca Belle. Ela vai tentar entrar na casa pra pegar a boneca. Pausa rapidinho aqui pra gente comentar a beleza de Jennifer Chile. Eu não dou conta. Mulherzinha da minha vida, viu? E ela entra na casa da Michelle. Fica procurando pela boneca. E vemos o Chuck andando ali, né? Com a motosserra. A Michelle desce porque escutou um barulho e dá de cara com a Tiffany. Que no caso, né? Pra ela é Jennifer Chile. Elas começam a conversar sobre sua vida. Isso é apenas uma distração pra que Chuck mate Michelle. Gente, que morte simplesmente foda. Ele pula atrás dela, a partindo no meio com a motosserra. Meu Deus do céu, sensacional. Eu não imaginaria que a Michelle morreria assim tão brutalmente. Vemos Chuck todo ensanguentado com o gorro ali de Papai Noel. Lindo, perfeito, maravilhoso. Meu Deus, que cena. Que design do boneco aqui todo ensanguentado nesse clima natalino, né? Nossa, pra mim foi assim, o melhor disparado. Ele tá lindo demais. Ele começa a falar com a Tiffany. Ela fala pra ele. Era pra você ele estar morto. Eles conversam. Chuck pergunta dos seus filhos. Fala que vai matar todos os jovens que estão lá em cima. exceto Caroline, porque segundo ele, é uma menina de potencial. De repente, a Lexi pisa em cima do Chuck e ela surge ali, vê a mãe morta, fica desesperada, pega essa motosserra do Chuck e, gente, ela simplesmente massacra ele com a serra. O serrando no meio. Aquele regaço. Tiffany não ajuda Chuck e ela vai até o quarto de Caroline e acha a boneca ali na cama. Ela pega, é óbvio, mas era uma armadilha. Jake estava deitado ali na cama e dá uma esfaqueada na Tiffany. Isso, o Devon também surge, esfaqueia ela. Estamos lá pra Lexi rasgando em pedaços a cara do Chuck. E agora a Tiffany está esfaqueada. Vemos a Lexi toda ensanguentada ali, linda, né? Eles se juntam, os três, encurralam ali a Tiffany. Está com a boneca. Seria o fim dela? Não, porque surge quem? Caroline. Ela diz que Chuck disse a verdade sobre ela. E ela dá uma faca pra Tiffany. Ela tá do lado de Tiffany. E a Tiffany ameaça matar a Caroline se eles não largarem as facas. Caroline começa a conversar com Lexi, dizendo que é adotada e não é sua verdadeira irmã. E parece que é verdade porque a Lexi fica quieta, né? Ela não fala nada. Enquanto é feita de refém ali, ela chama a Tiffany de mamãe. E ela fala, vamos sair daqui. E elas realmente vão embora. A Caroline vai com a Tiffany. E conseguiu pegar a boneca Bell. Gente, esse episódio, ele só tá fazendo isso daqui, ó. Só tá subindo. Com relação a acontecimentos bons. Na manhã seguinte, a polícia chega na casa de Michelle. Está tudo um regaço. Afinal, houve um massacre ali, né? Meu Deus, que doideira. Vendo os meninos ali dando sua declaração sobre o que ocorreu. Os Alexi dizendo que agora ela também é órfã. E Devon mostra uma foto de Jennifer Tilly. A culpando de tudo. Meu Deus, agora a Tiffany realmente precisa deixar o corpo de Jennifer Tilly, né? Ela tá fudida. E gente, do nada, quem chega ali? A professora. Olha só quem diria que essa personagem iria voltar. Finalmente ela apareceu, né? Todo mundo perguntava. O que aconteceu com a professora? Cadê a professora? Aí ela aí. Ela volta, conversa com a Alexi, consolando ela. E eles falam que precisa da ajuda dela com o mesmo problema de antes. O Chuck. Ou seja, vemos que na terceira temporada, ela vai tá muito inclusa. Três semanas se passaram. Vemos Tiffany com um novo visual. Morena. Linda, perfeita. Ela meio que decidiu ficar no corpo de Jennifer Tilly ainda, né? Porém se disfarçando. Mas ela recebe uma ligação de Nika. Finalmente uma aparição de Nika Pierce nesse episódio. Já tava sentindo falta. Ela fala que sente muito pelo que aconteceu com Glenn. Mas diz que recebeu uma ligação dele, de Didi, né? E que está tudo bem. Adorando isso que Glenn, Glenda, Didi agora, né? Preciso me acostumar com isso. Adorando que ele ficou amigo, né? De Nika Pierce. Nika fala que não mudou nada entre elas. E ela ainda está à sua procura para matá-la. Nisso, Nika diz que está observando a Tiffany. Porque ela fala que adorou o seu cabelo novo. Perfeita, gente. Entregando a atuação, como sempre, rainha da cena. E ela está no prédio à frente de onde Tiffany está. Aqui Tiffany fica desesperada e pensa. Preciso vazar realmente desse corpo de uma vez por todas. Então ela começa a fazer o ritual de Dambalá para passar a sua alma para a Belle. E, gente, uma referência clara à noiva de Chuck. A mesma coisa. Ela coloca velas. A boneca ali no centro. O livro, né? Voodoo para bonecos. Tudo referência à noiva de Chuck. Ela começa a fazer o ritual e fala, né? Acorda. E começa a bater na boneca como se não tivesse funcionado. Olha que referência maravilhosa. Parece que eu estou assistindo à noiva de Chuck. E, realmente, a boneca acorda. Porém, a boneca começa a tirar as lentes de contato. E vemos que, na verdade, esta boneca Belle é o Chuck disfarçado. Sim, todo este tempo, desde o primeiro episódio, era um Chuck disfarçado. E faz todo sentido vendo que essa boneca Belle, ela veio da Doutora Mixer. Foi ela que deu para a Caroline. Então faz todo sentido ser um Chuck disfarçado. E aqui Chuck, com o vestido de noiva, vai caminhando para esfaquear Tiffany. E aí, será que ele conseguiu? Será que Tiffany realmente está morta? O episódio se encerra como na temporada passada, exatamente igual. Temos o Chuck na lareira, ali, em Clima de Natal, cantando uma musiquinha sobre as vítimas que ele fez durante toda a temporada. Ele menciona tudo e diz que pretende ver a todos na próxima temporada. E aqui, infelizmente, para a tristeza de todos, a temporada se encerra. Gente, vamos falar o que desse episódio final? Meu Deus do céu, eu estou assim, rendido. Mas assim, gente, é claro que a gente vai ter uma terceira temporada. Muitos ganchos ficaram aí, muita coisa sem resposta, muita coisa prestes a começar. Então assim, terceira temporada vem aí muito. Eu ainda estou muito empolgado com tudo que eu vi nesse episódio. Tenho muita coisa para comentar ainda com vocês. Como eu disse, vai ter muito conteúdo com relação a isso. Continuem acompanhando aqui o canal. Para mim, esse episódio nota 10. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam de tudo isso? O que vocês acharam do episódio em si, de todos os acontecimentos? Conta tudo aqui embaixo para mim. Vamos conversar. Eu adoro ler a opinião de vocês. Pessoal, e é isso. Vou ficando por aqui. Agradeço muito a todos que estão acompanhando o vídeo até aqui. E eu vejo vocês no próximo, hein? Grande abraço e até lá. Agradeço muito a todos que estão acompanhando o vídeo até aqui.